Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho trazer uma receitinha, tá certo? A pedido da minha amiga Simone Rodrigues, tá certo? Que ela pediu pra eu fazer um recheio de amedouim. E eu vou estar aqui fazendo, tá certo? Porque ela pediu, tá gente? Vou fazer um bolo, aproveitei pra fazer esse recheio e gravar pra ela vir. Tá bom? Bom, eu vou colocar aqui um leite condensado. Eu não vou chegar nem a colocar um todo, porque eu vou fazer um bolo pequeno. Panela, gente, não liga pra minha panelinha não, viu gente? Panelinha velhinha aqui. Eu vou botar mais de meia um pouquinho de leite condensado. Vou colocar uma colher de margarina. Tá pequena. Vou colocar amedouim. Esse aqui é o triturado já uns pedaços mais grosseiramente, né? Esse aqui eu triturei num liquidificador pra ficar mais assim. Pózinho, tá? Eu vou colocar aqui. Não vou colocar tudo, não. Eu vou acender aqui o fogo. E vou mexer. Mexer até... É bastante gostoso, viu gente? Pra quem gosta de amedouim, quem gosta de recheio diferenciado, aqui tá uma boa pedida. Deixa eu colocar mais um pouquinho, que eu tô achando um pouco. Quem quiser colocar um leite condensado todo, pode colocar, tá gente? É porque o meu bolo que eu vou fazer vai ser um bolo pequenininho. Aí não há necessidade de colocar tanto, né? Vou colocar aqui o outro. O que é mais... Vou colocar ele todo, tá? Pra ficar os pedacinhos, né? É uma delícia, viu gente? Quem quiser colocar também uma colher de farinha de trigo, maisena. Também pode colocar pra dobrar. Dobar de tamanho, tá? Mas quem não... Quem não quiser, faz assim. Feito, eu estou fazendo. Aí eu vou mexendo. Eu espero que você goste, viu Simone? Gente, quem quiser dar uma passadinha lá no canal dela, tá certo? Simone Rodrigues. Fique à vontade, viu? Ela é uma pessoa bastante legal. O canal dela tem várias coisas. Receitinha, vlog. Dicas de beleza aí, que também ela faz receitinha caseira pra estar usando. Né? Pode passar. Vocês não vão se arrepender, tá? Bom, gente... Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. O ponto é esse aqui, ó. Começa a desgrudar aqui, tá certo? Da panela. Fica uma cozinha bem moreninha, ó. Aí eu desligo, tá? Desligo aqui o... Vou desligar aqui. Vou desligar aqui o fogo. Aí eu vou agora... Desliguei o fogo, tá? Aí eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, né? Que é pra tirar. Vou também colocar tudo. Pra tirar o doce, né? Creme de leite em todas as receitas, né? Receita que for doce, você colocar o creme de leite, tira o... O doce, né? Da receita. A minha amiga também... Adriana Matos. Ela também falou isso na receitinha que ela fez agora há pouco. Quem quiser ir no canal dela também, viu, gente? Adriana Matos. É uma amiga muito... Fiel. Ela está sempre aqui no meu canal, dando apoio, comentando. Se quiser ir lá no canalzinho dela, viu? Vocês não vão se arrepender também. Bom, gente. Ficou assim o recheio, tá? Quando ela der uma esfriadinha, vai pegar mais consistência. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal. Eu já fiz o recheio, né? Como vocês viram. Agora eu vou aqui estar fazendo aqui um bolinho, né? Massa pronta. Como vocês viram, né? Que eu gosto. Eu coloquei aqui duas colheres bem caprichadas aqui de margarina. Conforme a instrução que vem atrás do pacotezinho, né? Do pacotezinho da... Do pacotezinho da massa. Então eu coloquei aqui duas colheres de margarina, né? O envelopezinho todinho. Tem pedindo três ovos, mas como eu não sou fã, assim, de botar em bolo. Muito, muito... Eu coloquei apenas dois, tá? Inteiros. E vou colocar o leite um pouquinho, né? Um pouquinho. E eu não vou bater na batedeira, gente. Porque a minha batedeira tem que abrir. Porque ela levou uma queda de cima da geladeira. Eu tô só aqui com a... Com a... Com a vasilhinha dela aqui. Então eu vou fazer na mão, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, eu... Eu bati, né? Tive que bater bastante. Porque a margarina tava ainda um pouco... Né? Durinha. Não tava tão molinha. Então eu coloquei, né? Aqui. Repassando. Só coloquei um envelope daquela massa pronta. Coloquei duas colheres de margarina. 150 ml de leite integral. Tá? E dois ovos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui no forno. Ele já está aqui pré-aquecido, ó. Ficou assim, né, gente? Não ficou tão alto. Porque só foi um envelopezinho só. Né? Pronto. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Eu já fiz aqui o bolinho. Já saiu do forno. Já deixei esfriar um pouquinho. Meu esposo, ele cortou aqui o bolo, ó. Dividiu, né? Porque toda vez que eu vou... Eu vou dividir no desastre, viu, gente? E eu fiz aqui, ó. Um leitinho, tá certo? Com água. Eu vou botar aqui. Pra poder colocar o recheio, tá? Vou botar pra ficar bem úmido, né? Pra não ficar aquele bolo seco, tá bom? Pronto. Eu vou colocar aqui o recheio. Recheio nele todinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Já coloquei todinho aqui, ó. Chega que eu estou salivando, gente. Tá tão delicioso esse recheio. Que vocês não fazem ideia. Façam aí. Que vocês não vão se arrepender. Agora eu vou colocar aqui a tampinha, tá? Bom, pessoal. Aí está o bolo finalizado, ok? Eu fiz uma coberturazinha com chocolate, né? Botei bem pouquinho. E coloquei aqui os ameduíns aqui em cima. Ficou desse jeito, gente. Está tão gostoso. Só pelo recheio e o bolo já sei que está uma delícia, viu, gente? Bom, eu espero que vocês gostem, tá certo? Fiquem todos com Deus, tá bom? Quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva. Dê um joinha aí. Assine o sininho aí. Tá certo? Para receber as novas notificações, ok? Pronto, amiga. Está aí o bolinho com o recheio que você me pediu. Com muito carinho, tá bom? Beijinhos.